Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai conversar aqui, tem um papo reto, presta atenção, janeiro, nesse mês você vai dar férias para sua mãe. Promoção de férias para sua mãe, Sazon, neste mês, Sazon vai dar um descanso para sua mamãe e premiá-la com um super micro-ondas e para concorrer é super fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon, a foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo micro-ondas. E tem mais, toda semana a gente continua premiando com esses kits a Ginomoto aqui, viu? Você faz aquela foto caprichada usando um ou mais dos 11 sabores Sazon e prepara o prato para a família, o seu prato predileto. Tira aquela selfie, faz aquela foto com a família usando o tempero Sazon na foto, viu? E você já vai estar concorrendo toda semana, uma super sexta com kits a Ginomoto. E você já sabe, no fim do mês, o micro-ondas. Sazon pode variar, pode repetir, pode misturar, pode tudo com Sazon. 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente acabou de falar de Sazon, acabou de falar de comida e agora a gente vai falar de dieta. Olha quem está aqui com a gente, meu povo, eu vou ficar aqui porque eu sou recheio, meu povo. Peraí, que eu sou recheio, sabe que o recheio é a melhor parte, tá? Desculpa. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, meu amor. Tudo bom, Jaime? Tudo bom, cara? Olha, tem microfone, microfone. Pode falar. Oi, Jaime. Oi, tudo bem? Esse é o Caio. Tudo bom, bom dia? Tudo bom, Caio? Isso dói? Um pouco. Tá, tá. E o Leonardo, que não tem nada no nariz, graças a Deus. Vamos lá, minha gente. Marcelo, cadê Bárbara? Ela está de serviço hoje. Quero mandar um beijo, peixinho, explode, coração, não falei nem a ordem, menina, olha. Um beijinho, peixinho, coração, explode para a Bárbara, que é a matriarca do Manaus Mais Saudável. Patriarca é ele, ela é a matriarca, né? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, meu amor. Quinta edição? Isso, exatamente. Quinta edição. Quantas toneladas já emagrecidas? Quatro toneladas. Gente, dessas quatro toneladas, alguns quilos do nosso querido Ivan Nascimento. Que ele pegou de boa, deixa eu calar. Ele mandou calar a boca, sabe? Ainda bem que vocês não têm ponto, porque senão ia ser uma coisa assim... Todo mundo pesado, amanhã é abertura. Amanhã é abertura. Lá na Unip, às oito e meia da manhã. Oito e meia da manhã. Porque a pessoa tem que acordar cedo, tá? Como é que foi aí a procura agora? A procura foi ótima. Nós estamos com mais de 100 inscritos já no Manaus Mais Saudável. Quantas pessoas procuraram? Ah, mais de 200 pessoas. Só tem vaga pra 100? Só tem vaga pra 100. Essas outras pessoas aí, o que vocês aconselham alguma coisa? Pra ir se ajeitando? Põe nome em lista de espera? Como é que funciona isso? Isso, a gente põe em lista de espera e a gente vai encaminhando pras academias, né? Fazendo tipo um Manaus Mais Saudável paralelo, né? Quantas academias são parceiras no Manaus Mais Saudável? Nove academias. E aqui nós temos a academia... Atlético Atenas. Atenas. Atlético Atenas e o do Jaime? Ducas em parceria com o Estúdio Personal. Ducas. Ducas. Isso. Em parceria com o Estúdio Personal. Tá aí, olha. Você que tá aí. E a gente vai sempre trazer aqui o Marcelo junto com outras academias que são parceiras pra todo mundo aparecer. Porque o profissional de educação física, ele tem que mostrar o trabalho. E mostrar o trabalho a gente mostra com o resultado do emagrecimento que sem a dieta, sem as nutricionistas, e nós vamos mostrar também as nutricionistas, também consegue o resultado, mas fica embaixo de uma capa de gordura, né, Caio? Sim, claro. Tá reflexivo, né, Caio? Tá doendo muito esse negócio do teu nariz, né? Tá não, tá não. Já passou. Aí ele vai dizer que ele tá nervoso, mas nem é nervoso. Porque tá doendo o negócio do nariz dele. Ele tá meio assim, entendeu? Quantas pessoas malham lá na tua academia, Caio? Bom, vamos lá. Eu trabalho na Academia Atlético Atenas, no qual eu sou professor e coordenador. O projeto lá é a primeira vez que a academia participa, né? Mas eu tinha ouvido falar antes. Já, já sim. E já também tinha procura de alunos que perguntavam, ah, aqui não tem um projeto. Não tinha ainda. Olha que legal isso, hein? Né? O pessoal vai pra academia. Já sabe, já procura o projeto. E hoje a gente tá com até agora 15 participantes já, né, estão indo lá. E aí a gente já tá agilizando a avaliação física pra receber eles, pra gente poder trabalhar em cima disso, claro. A nossa academia fica aqui situada na Constantino Nery, né? Dentro do Olímpico Clube. Ah, é dentro do Olímpico. Dentro do Olímpico Clube. Quero mandar um beijo pra Mônica, minha amiga, que malha lá. Um grande beijo, Môniquinha. Telefone pra contato da Atlético Atenas. É esse que tá aí na sua tela, que eu não tô enxergando. Tu tá enxergando daí, Caio? Pode dizer. 9153795459. Não, não, não. Não, esse é o nosso WhatsApp, pô. É o 982-21-0051, 991-42-3600. Porque eu pensei que só eu que não enxergasse. Pois é. Mas o cliente também não viu. É a distância. A nossa academia, ela funciona de 5 da manhã à meia-noite. Aos sábados de 7 da manhã às 15. Domingo de 9 às 15. Feriado também de 9 às 15. Nem dia de finado abre, então não tem desculpa. Nem dia de finado fecha. É, fecha. Tá fechando todo dia. Só fecha dia 25 e 31. Segura aqui o microfone. Como é teu nome? Leonardo. O Leonardo é o professor das 5 horas, minha amiga. No dia do finado também tá lá, né, Leonardo? Mortinho da Silva, mas tá lá, né? Tem que tá lá, né? Tem que tá lá, né? Foi muito importante, né, a academia participar, né? Muitos participantes procuraram a academia, né? Mudaram até a forma de treinar, né? Terem daquilo tradicional, estão mais motivados agora, né? Em busca de um objetivo e de um foco. Os participantes já estão participando, né? Já estão começando as atividades na academia, né? Participaram de uma avaliação física pra poder prescrever os treinamentos, né? Respeitando a individualidade biológica de cada um. Isso é importante. Respeitando a individualidade biológica de cada um. Porque tem muita gente que chega na academia de vocês e dizem Quero ficar igual ao fulano. Quero ficar igual ao cicrano. E não dá pra ficar igual a ninguém, né, Marcelo? A gente tem que ficar a melhor forma da gente mesma, não é isso? É, exatamente. Mais ou menos isso, né, Marcelo? Cada um, cada ser humano, ele tem sua individualidade, ele tem que respeitar. É por isso que o Manaus Mais Saudável é um sucesso. Porque nós temos a maior equipe multidisciplinar do Brasil. Né? Nossa equipe, ela é composta de personagens, nutricionistas, quiropraxistas, fisioterapeutas, psicólogos. E automaticamente essa equipe multidisciplinar gera esse mega resultado. E é importante dizer que você participa, nós estamos na quinta edição do Manaus Mais Saudável. Conheço pessoas maravilhosas e como o excesso de peso te tira a alegria. E a perda desse peso te devolve a alegria e a qualidade de vida. Porque várias pessoas já vieram aqui no programa dar testemunho praticamente das suas vidas. E a gente sabe o que isso significa para essas pessoas e como essas pessoas realmente mudam os conceitos da sua própria existência, né, Marcelo? É, exatamente. Esses participantes que eles entram no programa, a maioria deles estão tomando remédios controlados para depressão, coração, triglicerídeos, hipertensão, diabetes. É incrível. Dois meses depois do programa, é incrível. Dois meses eles abandonam os remédios. Não precisam mais de remédios. O Ivan Nascimento parou de tomar tudo. A glicose do Ivan Nascimento dava 200 e pouco, né, Ivan? 200 e pouco, 300. E eu vi o Ivan Nascimento acompanhando a glicose dele, caiu no primeiro mês. No primeiro mês a glicose do Ivan caiu para 100 e pouco. Ele tinha glicose de 200 em jejum. Caiu para 100 e pouco. E a pressão dele, ele nunca mais precisou tomar remédios de pressão. A pressão dele dava 16 por 12, 17 por 12, controlada também. Vamos conversar com o Jaime. Jaime que está aqui quietinho, né, Jaime? Fala aí, academia, tua academia. Fala da tua academia. Eu trabalho no Estúdio Personal Training, né, lá no Coroado 2, situado na Rua Brasil. Estúdio Personal, anuncia aqui na TV, não anuncia? De vez em quando eu vejo aqui uma moça loura pagando... Não, isso aí é outro. Ah, é outro? É mais voltado ao Cross Training, né. Então, é situado na Rua Brasil, Coroado 2, tá? Para quem não conhece, eu estou, assim, junto com a Ducas Academia em parceria, tá? E nessa quinta edição do Manaus Mais Saudável, pode ter certeza que vai ser... Tem tudo para ser um sucesso, gente. Vem dar uma analisada aí nos participantes. Hoje eles estão de um modo que vocês vão achar surpreendente daqui a três meses. daqui a três meses, o Ivan tá fininho. Não é, é uma coisa impressionante, entendeu? O Ivan tá me dizendo que formou junto com o Petrúcio, Petrúcio Inácio, que é meu sobrinho. Petrúcio, que é meu sobrinho, que também é educador físico, formou com ele. Um ótimo profissional também. Deve ser legal. Vocês também são, entendeu? Tá? Tu é que é o Mister Amazonas? Sim. Vixe, boçal, né? Não mandou nenhuma foto não para a gente mostrar aqui? Não, 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 não. Não, né, deixa, né? Porque esse negócio do nariz dele tá doendo, ele não costuma dar nenhuma foto. Jaime, e aí, qual é o horário de funcionamento lá? Bom, o horário de funcionamento do estúdio Crosstrain é das 8 da manhã até as 20 horas. Na Ducas, a academia funciona das 6 horas da manhã até as 22 e meia. É dentro da Ducas, é isso? Não, o estúdio é lá dentro do... Não, o estúdio é no Coroado, a Ducas, a academia é na Sufram. Eu coordeno as duas academias. Ah, tu vai para os dois lugares? Sim, sim. Como é que tu faz? Que horas tu chega lá no um e depois vai no outro? Eu fico pela parte da manhã na Ducas, né? Que horas abre a Ducas? A Ducas abre pelas 6 horas da manhã. Então, assim, tem profissionais ali, né, responsáveis, né, que ficam assessorando a galerinha do Manalás Saudável. Que é lá na Suframa, né? Isso, lá na Suframa. O CROIS, é no Coroado. Isso, no Coroado. Que horas abre lá? Abre das 8 da manhã até as 20 horas. Ok, o telefone para contato do Jaime é o 99243-3579. 99243-3579. Quando é que as nutricionistas vêm? Para a semana. Para a semana elas devem estar por aqui dando dicas de nutrição. Quem estava na quarta edição e está continuando agora na quinta edição, tem muita gente? A Sálvia, a Ilçana, Isabela. Ilçana, a Salvinha, a Sálvia é a coisa mais linda desse mundo, meu Deus. É irmã dele, mas ela é mais bonita do que a gente. Né, Marcelo? É isso aí, é verdade. Tem que ser, né? As meninas são mais bonitas, porque as meninas... Eu posso falar um agradecimento? Só cortando. Faz agradecimento, vai lá. Eu gostaria de agradecer o Marcelo Belota pela oportunidade de mais uma edição, né? A Bárbara, tá? Sem eles, com certeza, eu não teria a ideia de abrir um espaço para mim, para trabalhar. Então, assim, eu tive apoio deles desde o início, né? Do evento. Então, eu gostaria muito de agradecer ele pessoalmente aqui, né? Na TV, para todo mundo ver, tá? Esse rapaz aqui, com certeza, ele rala muito para ter esse trabalho, né? Então, assim, as pessoas que estão vindo até ele, com certeza, viram resultado em seu trabalho, né? Então, assim, é um prazer estar ajudando ele nessa empreitada, né? Ajudando, se ajudando, né? Todo mundo sempre tem esse compromisso. Eu acho que é um programa que é um programa muito que trabalha mais o psicológico do que o físico. Trabalho físico, sim. Mas eu penso que quando as pessoas entram no programa Manaus Mais Saudáveis e saem três meses depois, são outras pessoas. Não só fisicamente, eu não estou falando só fisicamente, estou falando psicologicamente. São pessoas mais felizes, mais bem-humoradas, mais alegres, com consciência das suas limitações, do que você pode fazer, quais são as metas que você pode vencer, como você pode se superar. Então, acho que o Manaus Mais Saudável é bom de todo jeito. Eu sempre fui muito fã do Manaus Mais Saudável, né, Marcelo? Desde a primeira vez que o Marcelo veio aqui para o Manaus Mais Saudável, foi na segunda edição que a gente começou, a gente se conheceu, a gente que eu digo toda a equipe, né, do programa da comunidade e o Marcelo. E a partir dessa segunda edição a gente não parou mais, nós estamos já na quinta, sempre trazendo todo mundo aqui conversando. Eu penso que a pessoa ter essa disciplina e mudar a sua vida, nessa forma de incluir o exercício, incluir uma dieta, uma organização alimentar, ela transforma a pessoa, vira outra pessoa, né, Marcelo? Com certeza, com certeza, eles realmente se transformam. Às vezes a gente vê o depoimento deles, principalmente no término de cada edição, é emocionante. O término é um negócio, assim, bem emocionante, a gente vê todo o auditório chorando com os resultados de cada um, né, e é isso que é legal, cada um se motiva com os resultados do outro. É uma competição do emagrecimento, mas uma competição saudável. E falando em agradecimento, eu gostaria de agradecer a todas as academias, a todos os personagens, a todos os nutricionistas, as nossas clínicas de estética, a Bela Físio, ao nosso quiropraxista, né, doutor Regis, da clínica da coluna. Que desentotou a perna do Ivan, o Ivan chegou lá com a perna mais curta do que a outra, saiu de lá com a perna, até hoje eu tenho a foto da perna do Ivan no celular. A nossa psicóloga, né, que é a Mayara Cansansão. Então, assim, a nossa equipe... Mayara, ah, Mayara, é tu que ouve, né, Mayara, tudo, né, Mayara? É tu, né, que ouve. Traz a psicóloga, traz a psicóloga. Olha, Mayara, chama o Ivan pra uma consulta. Ivan adora o psicólogo. Ivan adora conversar, a gente ajuda ali, às vezes, um é o psicólogo do outro, o Ivan e eu ali, um é o psicólogo do outro, mas o Ivan adora. Ela é que, a psicóloga vai pedir pra sair, não vai não. Não vai pedir pra sair, não, porque ela já tá treinada. Não vai pedir pra sair, não. Então, nós temos essa equipe, né, essa equipe nossa do Manoar Mais Saudável é uma equipe muito forte. Nós temos os melhores profissionais e os resultados são fantásticos, são surreais. Nós temos resultados que são melhores do que a bariátrica. Nós temos homens que, em três meses, eliminaram 47 quilos. Nós temos mulheres que, em três meses, eliminaram 30 quilos. E com a diferença que o Manoar Mais Saudável ensina a pessoa a incorporar hábitos na vida dessas pessoas que a bariátrica não ensina. Todos os meus amigos, a maior parte deles, que emagreceram grandes, um número enorme de quilos, depois de uma bariátrica, engordaram quase todos de novo. Ninguém que fez bariátrica, e isso eu digo com conhecimento de causa, porque eu conheço pessoas que fizeram bariátrica, vários amigos. Ninguém que fez bariátrica, que emagreceu 40, 50 quilos, permaneceu magro esses 40, 50 quilos. Pode ter engordado não os 50 quilos, mas engordou 30, engordou 40, mas engordou de novo. Porque, gente, tem uma coisa que é preciso de se dizer aqui, porque apesar de todo mundo aqui ver... Ah, mas por que ela tá falando que ela nem é gordivão? Nascimento sabe, minha família sabe. Eu tenho um problema sério com comer, eu gosto de comer. Sabe quem não gosta de comer, né? E a gente tem cabeça de gordo. Eu acho que o que me mantém magro esse tempo todo é eu trabalhar na televisão e ouvir constantemente aqui, principalmente o seu Sueli aqui, que é um dos nossos diretores, que diz assim, se você engordar, não vai continuar trabalhando. Não, tá? Porque quadril largo na TV não fica legal, não. E não fica. Então é isso que me faz, acho que, manter o meu peso. Mas quando você tem a cabeça de gordo, o seu corpo vai responder o que a sua cabeça é. Infelizmente, essa é a realidade. E quem faz bariátrica fica com a cabeça de gordo num corpo magro. Então é inevitável que engorde de novo, depois. O diretor mandou eu pedir uma vaga, o diretor mandou eu fazer a pergunta, mas eu acho que eu já até sei a resposta. Ainda tem vaga? É, tá cheio, né? Agora se... Tu faz um milagre, tá encaixando. A gente tenta, a gente tenta fazer um milagre. Na verdade, era só 100 vagas, já estamos com 104 vagas, né? A gente sempre dá um jeito de encaixar alguém. Dependendo da situação, da gravidade, do estado psicológico da pessoa. Exatamente, exatamente. E... Entra em contato conosco que a gente tenta desenrolar isso. Telefone 9... Eu tô entrando aqui na câmera do Marcel, né? O Cris já daqui a pouco vai cortar meu cabelo. 993-717825-98146-2458. O telefone que tá aí na sua tela. Lembrando que o Manaus Mais Saudável é uma competição para perda de peso e percentual de gordura. O Ivan Nascimento e o Emir Fadu, na quarta edição, fizeram uma competição entre eles. Percentual de gordura, foi isso, Ivan? Foi isso, percentual de gordura? Foi peso. Pra ver quem ia perder mais peso, o Emir ganhou, mas do início... Do início eu disse que o Emir já ia ganhar, porque o Emir tava pesando mais do que o Ivan. Apesar de ser... Ele era mais alto, mas o Emir tava com 120, eu acho, não era? O Emir tava com 136 quilos. Ele tava com 136 quilos, o Ivan tava com 110... 106. 106 quilos. Quando a pessoa tá muito pesada, ela começa a fazer atividade, ela, claro, vai emagrecer mais do que quem tá menos pesada. Não é assim que acontece? Isso, com certeza. Não desmerecendo o Emir, tá? Mas desde o início eu sempre torci pro Ivan, então... E o Emir ainda ganhou o percentual de gordura do programa. Os dois estão de novo, não mais competindo, que além da competição de equipes que tem no Manaus Mais Saudável, os dois estavam competindo fora. Aqui na TV e tal, tava confusão, o pessoal torcendo e tal, mas agora os dois estão de novo na quinta edição. O Ivan está na Atlético Atenas. O Emir tá onde? Lá na CTL. Tá no CTL. Isso. Não larga o Marcelo. Isso é preferência, viu? Isso não pode, não. Vou logo avisando. O Manaus Mais Saudável, ele não escolhe ninguém. As pessoas escolhem as academias que vão participar. A gente é bem democrático. Bem democrático. Gente, produção. Vocês acharam a foto aí do Mr. Amazonas? Acharam? Enche a tela. Oi. Enche a tela, eu quero ver. Que gracinha. Quem deixou vozar essa foto? Ah, tu fez a foto posada, mandou o papai em algum Facebook, só pra ser eficiente, tá bom? A gente acha logo é tudo. Mais alguma coisa, diretor? Esqueci de mais alguma coisa, Marcelinho? Na verdade, eu gostaria de agradecer a você. Ah, por nada. Por quê? Eu? Você, por incrível que pareça, você entende mais do Manaus Mais Saudável do que eu. Eu adoro o Manaus Mais Saudável, eu sou fã desse projeto. Você, de fato, me surpreende. Você entende muito sobre o programa Manaus Mais Saudável, sobre nutrição e sobre... É sério? Treino. É. Opa, que show. É uma vida inteira, meu filho. Pense numa vida com essa cabeça gorda pra tentar manter o corpo mais ou menos fino, né? Obrigada, viu, gente. Eu queria fazer um agradecimento, posso? Pode. Eu quero parabenizar antes o projeto, o Marcelo e a Bárbara aí, né? Bárbara que tá de plantão hoje. Pela oportunidade da academia também ingressar nesse projeto, que tá sendo muito bom pra gente. A gente tá recebendo um público bem grande de pessoas à procura. Inclusive, tem alunos nossos que já tá num projeto, já era aluno da academia e resolveu se inscrever pra tentar concorrer a esse prêmio, né? E é isso. Já houve uma mudança nele já. Já houve uma mudança no treinamento. Já houve uma mudança no treinamento, na expectativa, né? Já houve uma mudança, né? Foi um incentivo pra eles, né? Pra mudarem os hábitos alimentares, né? E os treinamentos também. Porque assim, apesar do... Eu já falo que o Ivan já tá me chamando de Faustão lá dentro, né? Mas apesar do... De todo o trabalho e tudo, da academia e tudo, e dessa competição saudável que o Marcelo coloca, esses prêmios e tudo é uma motivação. Quando a gente não tem a motivação dentro do nosso coração, é isso que é uma análise mais saudável. Já tá eu e tô eu de novo explicando uma análise mais saudável, né? Conhece tudo, conhece tudo. E o que o Marcelo coloca? Eu coloco uma série de prêmios e tudo, que é pra você se convencer, primeiro, de que, ah, eu vou ganhar aquela limpeza no dente, vou ganhar aquela massagem, vou ganhar. E depois que acabar tudo, vai dizer, a motivação tá dentro de ti. Isso só foi uma desculpa que eu coloquei pra você ver que você tem a força, que você tem o poder. Não é isso? É, perfeito. Essa Márcia conhece, conhece muito. Eu adoro o Manoel mais saudável. Eu sou muito fã mesmo desse projeto por tudo. Porque trabalha o corpo e trabalha a mente. Essa foi aqui a apresentação da quinta edição do Manoel mais saudável. Amanhã vai ser a abertura. Muito obrigada a Atlético Atenas, que estava aqui com os seus representantes e coordenadores. Obrigado, obrigada de nada. Olha aí, Valan. Muito obrigado, Jaime. Eu que agradeço. Obrigada, Jaime, que coordena duas academias. É difícil isso, viu? E muito obrigado, Marcelo, que muda a vida, renova todos os pensamentos e muda as pessoas de dentro pra fora e de fora pra dentro. Obrigada, viu, Marcelo? Tamo junto, eu que agradeço. Tamo junto. A gente vai pro intervalo e volta já já. E toda semana a gente vai mostrar a academia e o pessoal envolvido no Manaus mais saudável. Fiquem ligados. Já já a gente tá de volta.